O homem é o assunto, gente, da nossa pergunta do dia. A gente perguntou pra nossa audiência, né, quem já se acedentou ali pela rua, né? Caiu num buraco, num bueiro, pisou num prego, numa peça que não devia estar ali pela rua jogada, né? Eu quero saber isso de você. Responde no nosso Instagram, também no nosso YouTube. Enquanto você vai interagindo, nós vamos trazer aqui o assunto que motivou esse questionamento pro nosso telespectador internal, que é um homem. Ele caiu num bueiro, no bairro Costa Carvalho, aqui em Juiz de Fora. Esse acidente aconteceu bem na rua, doutor Cristiano Becker, você tá vendo as imagens aí. E esse momento foi registrado aí por câmeras de segurança. Olha só, ele tá andando na rua, de repente, gente, ele cai lá embaixo, no bueiro, que ficava bem na esquininha, né, nessa calçada. Sobre esse episódio, né, a gente não conseguiu localizar quem é a vítima pra poder saber se ela se feriu muito. Logo depois, o homem sai, na sequência das imagens, a gente vê que o homem sai do interior do bueiro, né, e segue a caminhada dele, mas pensa só no susto, né, da pessoa ali, que tá andando na rua, na calçada, né, tranquilo assim, de repente, puf, cai dentro de um bueiro. Né, sobre esse problema aí nessa calçada, a gente foi perguntar pra prefeitura, que disse por meio de nota, né, que o local foi sinalizado na manhã da própria quinta-feira, né, e de acordo com as informações do executivo, uma equipe foi até lá pra realizar o conserto. Né, essas imagens que a gente viu depois ali do local sinalizado, pra evitar outros acidentes, foram enviadas pela própria prefeitura, né, enquanto a equipe estava lá ontem pela manhã, quando a gente questionou. Ainda sobre isso, né, além do problema da infraestrutura, que tem que ser notificado pra que seja reparado, também tem uma questão de saúde aí. E a prefeitura destaca, gente, que em casos desse tipo de acidente, né, acidente grave, que pode provocar ali problemas de saúde, é preciso procurar imediatamente uma unidade de saúde, onde a pessoa vai ser avaliada, né, e também vai ser considerada ali a necessidade de aplicação da vacina antitetânica. Essas doses são oferecidas nas unidades básicas de saúde aqui em Juiz de Fora. Deixa eu ver aqui rapidão se o pessoal já se acidentou aqui pelo Instagram. Deixa eu ver com a minha chefinha aqui. Tem YouTube, Ju? Tem YouTube? O pessoal tá comentando com a gente no YouTube. Eu nunca me acidentei, mas eu já vi gente se acidentando. Ó, muita gente, 45% de gente que caiu, é um número importante. Vamos ver se o pessoal tá conversando com a gente no YouTube sobre isso. Quem já caiu, quem não caiu, quem viu alguém cair, né? Além da gente notificar a prefeitura, a gente trouxe esse caso de Juiz de Fora, mas você que tá nos assistindo de outra cidade, manda informação pra prefeitura pra falar, ó, tem um buraco aqui, o pessoal tá machucando. Tem as informações de saúde também que tem que ser atentadas. Já vamos começar aqui com a Vera Bestluf, que nos assiste no bairro Santa Luzia. Bom dia, Boia. Bom dia pra você também, Vera. Cortei o pé todo num bueiro aqui no Santa Luzia, mas faz tempo. Que bom que já passou, né, Verinha? Tá tudo já cicatrizado. Tem aqui também a Débora desejando bom dia. Caroline, bom dia. Demir do Paraná, bom dia. Bom dia pro Carlos Roberto Furlane. Também bom dia, Boia, do Centro. Um abraço pra todo mundo que tá com a gente. Aqui o Giliard também. Bom dia, Boia. Bom dia, Giliard. Manda um abraço pra minha filhinha Giovana, de 5 aninhos. Sua fã número 1 de todos os dias. Ei, maravilha. Então, Giovana, minha querida, você que tá nos assistindo aqui, receba um abraço apertado do Boia e de toda a equipe da TV Alterosa, viu? Obrigado aí pelo carinho e obrigado pelo prestígio também ao nosso trabalho.